Liberdade mental, limpa da liberdade, alemão Viva a liberdade e expressão Vostas as barreiras de opressão, meditada e muda Vamos, vamos juntos, meu irmão, ensaiar a lua Se arrastando, andando e falhando Estão recortando, viver vivendo — Vejo a banda, anima do reggae Que cuida da turma — É comoza a bandeira do reggae — Puxa muita luta — Ó, vamos juntos Vejo a banda, anima do reggae — Puxa a lasculta — Aêtre manN Fifule-dip — É comoza a bandeira do reggae — Puxa muita luta É o seu, Zinho, Maré Música É conflito, aqui não, discriminação, aqui não, depressão, aqui não, escravidão, metade, aqui não, não Viva a liberdade, viva a liberdade, viva a liberdade, expressão, viva a liberdade Viva a liberdade mental, viva a liberdade, viva a liberdade Música 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 Música